Em 2 de outubro, vai na confiança, vote em Helena França 11-0-16 E pra prefeito, Titinho e Doutor Hélio 14, é Taquara seguindo em frente Me diz, como é que eu faço pra escolher, como é que eu faço pra encontrar A pessoa que faz diferença, que incentive o qualificado, que olhe com carinho o necessitado Com ideias voltadas pra criança e adolescência A pessoa que se compromete, sem pensar logo a mão oferece Que traga esperança, é Helena França, é mulher guerreira, Taquara merece Vai na confiança, vote em Helena França, é 11-0-16 Tá pronta pra o que der e vier Vai na confiança, vote em Helena França, é 11-0-16 A força da nossa mulher Helena, Helena, Helena Helena França 11-0-16 Em 2 de outubro, vai na confiança, vote em Helena França 11-0-16 E pra prefeito, Titinho e Doutor Hélio 14, é Taquara seguindo em frente Me diz, como é que eu faço pra escolher, como é que eu faço pra encontrar A pessoa que faz diferença Que incentive o qualificado, que olhe com carinho o necessitado Com ideias voltadas pra criança e adolescência A pessoa que se compromete, sem pensar logo a mão oferece Que traga esperança, é Helena França, é mulher guerreira, Taquara merece Vai na confiança, vote em Helena França É 11-0-16, tá pronta pra o que der e vier Vai na confiança, vote em Helena França É 11-0-16, a força da nossa mulher Helena, Helena, Helena Helena França 11-0-16